Isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos, tenho um pouco mais de 21, e agora ainda me lembro disso muito claramente por conta de como me senti arrepiado. No início, fiquei um pouco indeciso em servir isso pra internet, mas divulgá-lo pode me ajudar, mesmo que só um pouquinho. Eu era uma daquelas pessoas que adorava convenções de jogos, eu ia em todas as convenções que tinha oportunidade, e às vezes até encontrava alguns dos meus amigos online. Embora meus pais parecem nem sempre ficassem entusiasmados com a ideia de fazer viagens interestaduais, mais uma passagem de avião teria sido muito cara. Essa convenção que eu participei foi ótima, e agora é hora de voltar para casa. Mas quando eu parti, logo percebi que o trânsito estava horrível, decidi que iria apagar o caminho mais longo para evitar o trânsito, para um pouco mais de duas horas de viagem. Você está dentro do carro voltando para casa? Seu nome é Holly Gardner. Você está focado em chegar em casa com segurança, então não vê necessidade de parar em um hotel ou motel. Mas, de repente, seu celular recebe uma mensagem de seu amigo? E então você aproveita para ver todas as mensagens? Na mensagem do seu pai, ele não gostou muito da ideia de você pegar o carro dele emprestado por 5 dias com o seu amigo na internet, Aiden Willits. Depois que você conversou com ele em casa, ele te permite ir com o carro dele, então você passa o contato do seu amigo para o seu pai, e aí você sai. Já você e seu amigo, vocês ficaram muito felizes e conseguiram o carro, então vocês dois foram para a conversão de jogos, só que quando terminou seu amigo ia para casa de outra forma. Mas como você disse no horário que você vai voltar, ele não achou nenhuma boa ideia voltar nesse horário. Então você fala que vai pegar por outro caminho por conta do trânsito, então você decide falar depois. Até que... Uma música calma sai do rádio, o rio banco te dá uma sensação macia e reconfortante, e também você sente o ar gelado na meia-noite. Uma sensação de paz e tranquilidade te envolve, fazendo-se sentir em casa. Só que não demorando muito, o seu pai te manda uma mensagem. Ele te pergunta, onde você está? Ainda a 6 horas de distância da cidade, fiquei preso em um agarrafamento. Seu pai apenas estava preocupado com você. De repente isso acontece? Perto da metade do caminho, eu percebi que estava com pouca gasolina. Eu falei para você pegar aquele voo. Ô Holly, vai ser tarde quando você voltar. Espero que você esteja se sentindo bem. Bem, agora você tem algum problema. Seu carro está com pouca gasolina, então vai ter que parar em algum posto. Mas por sorte, já tem um aqui bem na frente. Nos Estados Unidos, para a gente abatecer o nosso carro, devemos pagar o cara e fica no tipo de uma casinha, E você mesmo coloca gasolina. Dentro do lugar, o som do silêncio falava alto. Então, vamos com o cara do balcão. Senhora? Olá, você pode liberar a bomba 2 para mim? Você está indo para a ponte sozinha? Sim, por quê? Poucas pessoas vão lá nessa época do ano. Tome cuidado. O que você quer dizer? Há cerca de um século, muitas pessoas estão desaparecidas lá. E as pessoas que foram procurar nunca mais voltaram. As pessoas dizem que Hordewood Valley, o monstro, os rasgou e pedou de cabeça para baixo nas árvores. Bem, obrigado pela gasolina. E também mais uma coisa. Se você ver uma mulher com um vestido branco ou azul tentando pegar uma carona, Apenas não pare. Só pise no acelerador o mais forte que puder. Quê? Algumas pessoas dizem que ela morreu em um acidente de carro, na noite do balne. Ouça diz que está em busca de vingança, pois tem sido estrupada e assassinada lá. Independente disso, ela está em busca de sangue. Faça o que fizer, nunca, nunca, sob nenhuma circunstância, pegue uma carona. Essas pessoas aí na estrada mostrando o polegar não são o que você pensa, senhora. Eles simplesmente não são. Que cara esquisito. De repente, você recebe uma mensagem de sua mãe. Holly? Mãe? Não sei se você encontrar alguma loja aberta nessa hora, mas estamos sem comida de cachorro. Você podia pegar algo para a Milo? Eu pagaria você de volta. Surpreendentemente, havia comida de cachorro no posto de gasolina. Você não vai precisar pagar por isso. Não esperou nem nada. Certo? E tudo parece normal. A única coisa que você vê é um cara voltando para a sua van. Mas você realmente não liga para isso. Você pega o seu carro e você coloca perto da bomba 2. Encheu o tanque e fui para a estrada novamente. No entanto, eu te comprei algo para a Milo. Isso será 50 dólares, senhora. Estando na estrada, você percebe uma coisa. Monstros realmente existem. E também cada um deles se parece com você e eu. Com seu foco voltado à estrada, você percebe algo. Aquele carro, de certa forma, parece meio suspeito para você. No entanto, ele de repente começa a acelerar o seu carro e vai bem mais na frente. De qualquer forma, você se ajeita melhor no seu banco. E começa a sentir a brisa gelada a cair em seu rosto. Enquanto seus olhos ficam com foco na estrada e na floresta sombria. Tudo isso enquanto você acompanha a longa jornada em retorno para casa. Até que, de repente, você percebe que está próximo da ponte. E então, a ponte se estende diante de você. À medida que você a aproxima da ponte, uma sensação leve de melancolia cai em cima do seu peito. Você lembra dos melhores momentos divertidos que você teve com seu amigo na convenção de jogos. Lembrando de todos esses momentos, te faz abrir levemente o sorriso. Hoje realmente foi legal. No entanto, tudo é interrompido por conta do rádio. Você percebe que não tem mais sinal. Ou isso quer dizer que você não poderá mandar mensagem para ninguém. A melancolia sai e o foco e o mistério aumenta cada vez mais. Só que dirigindo, você vê uma coisa interessante. Você vê um carro vermelho e parece que suas peças foram roubadas. Tendo alguns pneus faltando, motor arrancado. Parece que alguém sofreu algum tio de acidente ou algo do tipo por conta do tronco da árvore. Isso te deixa uma pulga atrás da orelha. Porque isso parece meio que um sinal para você. Mas agora você vai tomar o dobro de cuidado. Só que de repente, você começa a lembrar da história que o cara tinha contado. E então, você começa a sentir que essa noite estava escondendo vários segredos de você. E se a atmosfera não está tão confortante assim, eu aposto que agora não vai restar mais nada. Há uma coisa muito estranha naquela noite. Eu vi dois tangos altos no meio da estrada bloqueando o caminho à frente. Quase parecia que alguém o tinha colocado provostalmente aí. Mas eu não pensei muito nisso na época. Agora a pergunta. Como o carro vermelho passou? Tudo isso parece ser uma armadilha. Ok, ligar o carro. O carro não pegava de volta. E foi assim que eu fiquei preso no meio do nada. E sei também serviço telefônico. Não estou dizendo que eu estava começando a acreditar em qualquer besteira que o funcionário do posto de gasolina fez. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que não senti nem um pouco de desconforto. Não quero fazer que isso pareça uma história clichê, mas... Durante toda a minha vida, disseram para eu não pegar carona com estranhos. Mas no momento, eu não tinha escolha. Fiquei com medo de pensar quanto tempo levaria para alguém passar. 10h e 23h da noite. Eu ouvi um carro se aproximando. E foi pura maldade. Eu não entendia como alguém poderia deixar o outro ser humano preso naquele jeito. 10h e 43h da noite. Então você fica parada, olhando para o finito, enquanto o vento gelado corta a pele. Fazendo seus pelos se arrepiarem e os dentes tremerem. Então você fica esperando por alguma luz ou som de carro se aproximando. Até... Pera, ele parou. Você é a garota do posto de gasolina. Nossa, muito obrigado por parar. O que você está fazendo aqui fora? Acho que o meu carro quebrou. Eu tentei achar uma ajuda, mas aqui não tem serviço de telefone. Você acha que eu posso pegar uma carona? Para onde você está indo? Apenas parada mais próxima onde eu posso pedir ajuda. Entra. Muito obrigada. Você vai esperar até que eu pegue minhas coisas? Se apresse, apenas jogue nas costas. Eu não estarei aqui por muito tempo. Você precisa apressar, eu não tenho o dia todo. Eu já terminei. Finalmente. Agora entre. Seja rápido. Quando você entrou, você ficou em um estado de autoproteção. Suas músicas ficaram tensos. Batimento cardíaco acelerado. Tudo pronto para a ação. Suas mãos começaram a soar frio no banco. E ele podia fazer qualquer coisa com você. Até. Então, você não vai me dizer quem é você e para onde está indo? Ah, eu prefiro não falar. Se isso estiver tudo bem. Se você diz então... Que silêncio constrangedor. Você tem muita sorte de eu estar desse lado da cidade esta noite. Devo dizer, você é uma jovem corajosa. Como assim? Você tem alguma ideia do que aconteceu com o seu carro lá atrás? Acho que foi a bateria. Você tem certeza? Ele é do meu pai. E bem velho. Então, o que você acha do que ele lhe contou no posto de gasolina? Ele realmente me assustou. Interessante. O idiota diz isso para todas as pessoas que viajam por aqui. Ele não parece ser uma pessoa ruim. Mas falando sobre o carro... Pera aí. O cara da van. Mas ele não estava indo pela nossa direção? Ou será que é outra van? Mas deixando isso de lado, você tem curiosidade sobre o monstro. Então é verdade? O quê? O monstro? Vamos ver. Eu nunca vi o monstro pessoalmente. Mas há... Algumas coisas. Eu temo que a quebra do seu carro pode ter sido uma delas. Ei, ouça. Eu não quero parecer aquele idiota. Mas lembre-se disso. Você não nos incomoda. E você não será incomodada. Hum... Tá bom. Você sabe que sinto muito por ter sido um idiota com você antes. Eu não sou o melhor com as pessoas. Doze horas e oito minutos da madrugada. Depois de uma pequena conversa fiada, ele me deixou em um motel. Aparentemente eles ofereciam assistência na estrada. Além disso, pensei que poderia descansar um pouco. Tenha cuidado. Há todo tipo de gente por aí. Ele disse ameaçadoramente antes de sair. Essas luzes amareladas fazem parecer o local mais seguro. E seu silêncio parece também ser palpável. De qualquer forma, vamos falar com o cara do balcão. O homem estava emitindo as vibes mais assustadoras que eu podia imaginar. Você precisa de um quarto para dormir à noite? Quarenta dólares para solteiro. Pague somente em dinheiro. Quarto número nove. Está logo ali. Então você fala sobre o carro. Noventa e oito dólares. Tommy irá cuidar disso na próxima manhã. Bem, eu vou fazer o Tommy ficar sabendo. E mais uma coisa. Tente não acordar os outros convidados. Eles podem não gostar muito disso. Certo. O seu quarto é o do número nove. Só vamos lá e... Então, quando seu celular pega sinal... Todos estavam preocupados. Mas antes que você pudesse responder, o sinal já desaparece. Holly! Bro, onde você está? Seu pai não para de me ligar. O que você quis dizer com nova rota? Então você falou. Pai, talvez eu tenha que ficar em um motel essa noite. Mas estava sem sinal. Foi agradável e quente por dentro. Exceto que havia um cheiro. É o tipo de um cheiro almiscando que você sente em casas antigas. O que você está fazendo aqui? Você me assustou de verdade. Quem é você? Sou o Tommy. Serviço de quarto aqui no Roadway Inn. A melhor parada de Norwood. E o que você está fazendo aqui? Você sabe. Limpando as coisas. O cara da recepção me deu esse quarto. Vou ter que pedir para você sair daqui quando eu faço o seu quarto. Vou pegar mais coisas. Então você vai pegando suas coisas e colocando no seu quarto. Só que toda vez que você sai do seu quarto. Você sente uma sensação que algo vai dar errado. Mas você não sabe exatamente o que é. No entanto, você guarda a emoção e coloca suas coisas no quarto. Conversei com o Joey sobre a situação. E o que é de errado com essas pessoas? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas não se preocupe. É seguro aqui. Eu vou pegar seu carro. Ah, e também o telefone do quarto não está funcionando. Se você precisar de alguma coisa, é só perguntar na recepção. Estou tentando consertar isso. Mas não temos recebido convidados suficientes ultimamente. Mas para você, uma boa noite. Você ficou um pouco aliviado que ele saiu? Então dá uma arrumadinha nas suas bagunças e vai descansar. Aliás, você merece. Chame isso de previsão. Mas havia algo muito estranho naquele lugar. Eu não pude me livrar da sensação que tinha algo que não estava certo. A sensação de cansaço foi superada pela ansiedade. Uma xícara de café quente pode me ajudar. Eu refleti para mim mesmo. Então você vai em buzo de uma xícara de café. Ok? Comprar. Então você compra a xícara de café. Agora você se sente com mais energia. Agora vamos voltar. E aí E aí E aí E aí 3 e 18 da manhã Eu estava sedada Você acorda com seus olhos ardendo Você se sente um pouco soledenta também Eu não me sinto segura para sair Até que de repente Você escuta isso Quem é? Joel da recepção Abra a porta Eu não lhe disse especificadamente Para não acordar ninguém Eu tenho reclamações Por que você está fazendo todos esses barulhos idiotas? Seja lá o que for Apenas fale baixo senhora E por que seus olhos são vermelhos? É então você explica sobre a máquina de café Você está brincando comigo? Nós não temos nenhuma máquina de café aqui Está logo ali Ok, ok, ok Aqui, eu já estou farto de vocês Sois idiotas malucos Pela primeira vez pensei que tinha um convidado sóbrio Mas acho que o maluco aqui sou eu Me siga Ai, eu odeio o meu trabalho Droga, alguém conseguiu tirar tempo Volta para o seu quarto Eu juro por Deus que estava aqui Eu disse Volte agora Aliás, deve haver algum medicamento em seu quarto Que possa lhe oferecer algum alívio Verifique a mesa perto da televisão Ele disse que estaria uma mesinha, né? Você toma E se sente um pouco melhor A dor abaixou Alguém bateu na porta Quem é? Por favor, abre a porta Eu preciso de ajuda O que você precisa? Eu preciso de sua ajuda Por favor, abre a porta Eu sei que você está aí Por favor, saia Eu apenas preciso falar com você Eu juro que eu não sou um policial Por favor, vá embora Eu vou ligar para a polícia Moça bonita Vamos Eu vou ligar para a polícia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir esse vídeo e fique com Deus.